Vamos lá, então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos, então, iniciar nossa aula sobre o nosso curso de eletrodinâmica clássica, especificamente hoje. A gente vai falar hoje do potencial elétrico, tá? Então, vamos discutir esse conceito importante em eletrostática, certo? A gente vai dividir a aula aqui em três partes, basicamente. Eu vou iniciar falando de propriedades do campo elétrico. Depois disso, eu vou dar o conceito de potencial elétrico. E a gente finaliza tentando usar o potencial elétrico para problemas em eletrostática, dar pelo menos uma estrutura, como calcular o potencial elétrico, tá certo? Então, esse vai ser o nosso pequeno roteiro aí, tá? A aula de hoje. Eu vou estar aqui acompanhando vocês no chat. Qualquer pergunta, vocês podem me fazer lá no chat. Ou quiser também abrir o áudio, a gente pode também fazer aqui um adicionamento. Na discussão, eu tenho alguma dúvida. Então, vamos lá. Primeiramente, como eu disse, eu vou falar aqui de algumas propriedades do vetor campo elétrico. A gente já tem discutido aqui, tá? A gente, nas últimas aulas, nos concentramos em calcular, por exemplo, a integral de superfície do campo elétrico. Numa determinada superfície, que era o fluxo elétrico, tá? Então, a gente, por exemplo, trabalhou muito aqui com um problema, que foi o problema de uma carga putiforme, como eu estou desenhando aqui de novo, né? Você tem aqui uma carga putiforme Qzinho. Ela produz um campo elétrico divergente. Veja que as linhas de força, elas estão saindo aqui da carga, né? A carga está centrada, digamos, na origem de um sistema de coordenadas. Então, você tem linhas aí divergindo da carga, tá? É uma carga positiva. E a gente já calculou esse campo elétrico a uma determinada distância Rzinho, não é isso? Tá certo? A gente já tem essa expressão do campo elétrico aí a uma distância Rzinho, tá bom? Certo? É exatamente a gente tem esse valor desse campo, né? Só lembrar lá da lei de Coulomb. Mas o que a gente não fez, na verdade, foi encontrar... A gente calculou a integral de superfície. Mas, de repente, a gente tem outros tipos de integrais que podem ser feitas no cálculo diferencial, né? Para funções vetoriais. Por exemplo, a gente poderia calcular aqui, de repente, a função... A integral desse campo vetorial, uma integral de linha. A gente poderia escolher um caminho, né? De repente, de repente, aqui um ponto A representado pelo vetor A, né? Esse ponto A, ele está a uma distância aqui da... Está a uma distância aqui da carga, né? Então, a distância aqui da carga, certo? O RA. E aí, essa partícula vai sendo deslocada aqui, ó, né? Ao longo do caminho, tá certo? Essa partícula vai sendo deslocada aqui ao longo do caminho. E você tem também aí como integrar, fazer a integral de linha, que a gente chama aí, né? Então, eu vou pegar essa carga... Esse caminho aqui, né? Vou pegar o campo... Um ponto, né? A distância A dessa carga. E vou fazer a integral de linha aqui até o ponto B, tá bom? Certo? Então, eu vou fazer essa carga aqui fixa. E eu vou fazer a integral de linha do vetor campo elétrico do ponto A até o ponto B. A gente pode fazer isso. Geralmente, você tem o vetor posição R, não é isso? Tá? Que ele vai mudando com o decorrer do caminho que você escolhe. E também tem o vetor deslocamento, que é DR. Esse vetor deslocamento, né? Ele é, na verdade, um elemento diferencial, né? Um elemento infinitesimal, tá? Ele tem uma dimensão pequena, um comprimento pequeno, tá bom? E geralmente, claramente, ele é tangente à curva, tá certo? Esse vetor DR, tá? Bom, pessoal, esse vetor deslocamento DR, ele pode ser escrito, tá? Em coordenadas aqui, pode ser coordenadas esféricas, no caso, não é isso, né? De repente, se eu escrever o DR, ou que é o DL, né? Que é o elemento de percurso, tá? Em coordenadas esféricas, a expressão dele vai ser um DR, R chapéu, certo? Mais um R, Dθ, θ chapéu, ou um R, Dθ, dΦ chapéu, tá certo? Isso aqui seria o deslocamento na direção radial. Esse é o deslocamento na direção polar. E esse aqui é o deslocamento na direção azimutal, tá certo? Então, esse é o vetor deslocamento, que a gente pode escrever, de repente, em coordenadas esféricas. Por que em coordenadas esféricas? E agora há pouco, eu lembrei para vocês que já tínhamos calculado esse campo elétrico, esse vetor campo elétrico, nas últimas aulas, né? E está aqui a expressão dele, né? É o QR chapéu por 4πY0R quadrado. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz um produto escalar. Eu fiz um produto escalar do vetor campo elétrico com o vetor deslocamento escrito em coordenadas esféricas. Nesse caso, quando a gente fizer o produto escalar, o vetor R chapéu, produto escalar com R chapéu, vai dar 1, porque são vetores unitários. Mas o R chapéu com o θ chapéu, ou o R chapéu fazendo o produto escalar com o φ chapéu, eles dão 0, né? Esses produtos escalares vão dar 0, porque o R, θ e φ chapéu formam, na verdade, um conjunto de vetores unitários, não é isso, né? E mutuamente ortogonais. Se você quisesse desenhar, de repente, aqui, vou fazer só uma representação simples, tá? Tá certo? A gente teria, na verdade, aqui, o vetor Rzinho, tá bom? Rzinho radial, tá certo? Seria o vetor radial. A gente teria aqui o vetor θ chapéu, tá certo? O vetor θ, tá? θ chapéu aqui. E aqui a gente teria o vetor φ chapéu. Na verdade, esses vetores aqui, ó, todos eles são... O meu desenho aqui não tá muito bom, né? Mas, claramente, esses vetores aqui são vetores ortogonais entre eles, não é isso? São vetores que formam 90 graus entre eles, né? Seria, na verdade, aqui, tentando melhorar meu desenho, tá bom? Seria aqui esse ângulo 90 graus, esse aqui ângulo 90 graus, né? Certo? E esse aqui também sendo de 90 graus também, né? Tá bom? Então, são vetores mutuamente perpendiculares e são vetores unitários. Logo, na verdade, aí, esses vetores dão produtos escalares. Ou igual a 1, se for ele com ele mesmo, ou 0, se for ele com o outro, tá bom? Então, na verdade, o que vai acontecer com esse produto escalar do vetor campo elétrico com o vetor deslocamento, vai dar simplesmente Q por 4PY0, R²DR, tá bom? Então, essa integral de linha, a gente pode fazer isso aqui para calcular a integral de linha do campo elétrico de uma posição A para uma posição B, tá bom? A gente pode fazer essa integral de linha de A aqui, ó, para B. Então, vamos fazer essa integral de linha aqui, vai ficar a integral de A escalar DR, de A até B. Isso é o Q por 4PY0, né? Integral de A até B de DR por R². Então, você vê que, na verdade, ficou a integral apenas em R, né? Isso, na distância radial. Bom, claramente, o vetor A e o vetor B, eles estão a determinada distância. Digamos aqui, ó, o vetor A, a posição A representada pelo vetor A está na distância RA e a posição B, representada pelo vetor B, né? Ele está a uma distância RB. Então, essa integral aqui, na verdade, fica a integral de A até B, né? Ou melhor, de RA até RB. Então, a integral de 1 sobre R², que o pessoal conhece bem aí do cálculo, né? Dá exatamente menos 1 sobre R, tá? Aí, quando a gente substitui os limites de integração, usando o teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai dar o seguinte, ó, o lado direito, vai dar Q por 4πy₀, repetir a constante, tá bom? Esse RA vem para cá, mas aí tem o teorema do cálculo com sinal de menos, que ele é o termo, né? O segundo termo aqui vai ficar, na verdade, 1 sobre RA, porque vai trocar o sinal. E quando eu substituir RB aqui, vai ficar menos 1 sobre RB, tá ele aqui, ó, tá bom? Então, essa é a expressão da integral de linha do nosso campo elétrico, tá bom? Então, temos aqui a integral de linha do campo elétrico. O que a gente vai fazer agora aqui, é fazer um caso bem particular. Imagine que esse percurso que a gente escolheu para integrar o campo elétrico, ele fosse um percurso fechado. O que aconteceria, de repente, se a gente fizesse aqui um caminho fechado, ou seja, a gente saísse do ponto A, andasse tudo aqui, ó, e voltasse para o ponto A. E aí? O que aconteceria? A distância radial final, né, seria igual à distância radial inicial, ou seja, o RA seria igual a quem? Ao RB. Aí, resultado, 1 sobre RA menos 1 sobre RB, daria quanto? Zero. Então, o que acontece aqui, é que a gente calculou na aula passada, a integral de fluxo, né, a integral de superfície do campo elétrico. Ela dava carga envolvida pela permissividade elétrica do meio, no caso vácuo, que a gente está trabalhando. A integral de superfície dava, no final das contas, a lei de Gauss. A integral de linha do campo elétrico, ela dá zero. A gente está trabalhando com o campo elétrico de uma carga pluriforme. E a integral de linha desse campo elétrico acaba dando zero. Isso vai dar algumas propriedades interessantes para a gente aqui, tá bom? Vamos ter algumas propriedades aí. Para falar dessas propriedades que são decorrentes do fato da integral de linha do campo elétrico dar nulo, né, dar zero, resultar em zero, eu vou falar aqui para vocês do teorema de Stokes, ou ainda também do rotacional do campo elétrico, tá? O rotacional, vocês lembram do operador Nabla, que a gente já fala bastante, né? O operador Nabla é aquele operador, né, que tem aqui um vetorzinho, que eu até esqueci aqui, né, vou até colocar aqui na minha canetinha, tá? Para complementar, aí o pessoal não acha que vai ficar feio, não é isso, né? Então, o operador Nabla, ele é um operador conhecido, né? Ele, na verdade, é um operador diferencial. O operador Nabla é o quê? Ele é a derivada em relação a x, né? A derivada em relação a x, se a gente estiver trabalhando com coordenadas retangulares, né? x, del, del, x, né? Del, del, x, vezes i. Del, del, y, né? Del, del, y, vezes z, tá? Del, del, y, vezes z. Bom, então aqui está o vetor Nabla, né? Escrito em coordenadas retangulares, pessoal, tá? Está lá o vetor Nabla em coordenadas retangulares. Aí eu vou seguir aqui a recomendação de Jaffe e colocar o apontador laser, tá? Para ajudar aqui, né? Perfeito, agora está maravilhoso na Jaffe, né? É, fica melhor para poder enxergar melhor. Show de bola, tá? Você prefere que é o apontador laser. Então, aqui, esse é o operador Nabla em vetores unitários, em coordenadas retangulares, tá? Então, quando você pega o rotacional do campo elétrico, tá? Você, de repente, pode pegar o seguinte. Se você tem um campo elétrico, né? Ele é representado por um conjunto de linhas de força. Aí, de repente, está aqui o campo elétrico. Aí, a gente vai fazer um integral de linha nesse caminho aqui, ó. Que a mocinha está correndo. A nossa amiguinha aqui está correndo. Nessa linha, né? Que é chamada de circuito C. Na verdade, passa por baixo. Perdão, aqui, ó, né? Ela vem aqui por baixo, tá certo? Esse aqui é o circuito C, tá? Mas essa linha, ela, de repente, ela pode ser envolvida, ela pode ser a periferia de uma determinada superfície. Como se fosse um chapéu, né? Uma bolha, tá certo? Ela pode ser uma superfície aqui, ó. Então, a linha C, ela, na verdade, ela compreende uma linha de uma determinada superfície, tá? Então, o que acontece? A gente pode fazer integral de linha desse campo elétrico. Está aqui, né? Integral de linha do campo elétrico. Vocês conhecem bem, tá? Essa integral de linha do campo elétrico, que a gente acabou de falar. Essa integral de linha do campo elétrico, ela pode ser igual, né? Bem curioso aqui, né? A uma integral de superfície. Veja que eu estou integrando aqui na área. Ou seja, eu troquei a integral de linha do campo pela integral de superfície. A integral em S. Essa superfície é essa aqui, ó, tá? Onde você tem um campo vetorial passando por aqui. Que não é o campo elétrico, necessariamente. É esse vetor que é o rotacional do campo elétrico. O que é o rotacional do campo elétrico? É o produto vetorial desse operador NABLA, né? Do operador NABLA, operador diferencial, com o campo elétrico. Você pode fazer esse produto vetorial. A gente vai fazer logo, logo aqui ainda hoje, tá? Deixar um pouquinho mais descrito para revisar. Então, você pega esse rotacional do campo elétrico. Faz a integral de superfície, que é exatamente nessa integral, nesse vetor DA. Você vê que o vetor preto é o vetor elemento de área. E o vetor verde, que é tangente a essa curva, né? Que é exatamente a linha dele, o fluxo dele, né? É um vetor rotacional do campo. Vejam, o campo está lá, girando por aqui, digamos, passando por aqui, né? Digamos, tem um campo, mas aqui já é o rotacional. Na superfície, eu não coloquei o campo elétrico, mas sim o rotacional dele. O que acontece? Curiosamente, eu chamo de teorema de Stokes. Existe o teorema da divergência, que envolve o divergente de um campo vetorial. A gente utilizou o teorema da divergência lá na lei de Gauss. E aqui hoje eu vou lembrar o teorema de Stokes, que ele não envolve o divergente, mas envolve sim o quê? O rotacional de um campo vetorial. E o campo vetorial que eu escolhi aqui, no caso, especificamente, é o vetor campo elétrico, tá? E o que é que diz, então, o teorema de Stokes? Diz que a integral de linha de um determinado campo vetorial é igual à integral de superfície do rotacional desse campo vetorial. Que superfície? Uma superfície que envolva aquela linha, tá certo? Como se fosse um chapéuzinho, alguma coisa assim, um boné, né? De repente, você tem aqui aquela parte da linha que a gente coloca na cabeça do boné. Isso aqui seria exatamente o nosso chapéu aqui, né? Então, essa é a superfície. Então, isso é curioso, né? O teorema de Stokes. Mas é mais curioso o que é que ele nos leva. Porque a gente acabou de ver que a integral de linha do campo elétrico dava quanto para a carga puntiforme? Dava zero, né? Então, se a integral de linha do campo elétrico dá zero, como é que pode essa integral de superfície, não é a superfície fechada, ela dar zero? Só vai dar zero, claramente, se o rotacional desse campo vetorial for também igual a quanto? Dá zero. Então, a integral de linha do campo elétrico de uma carga puntiforme ser nula leva imediatamente ao fato do rotacional desse campo também ser nulo. Então, o rotacional do campo vetorial de uma carga puntiforme é nula. E se ao invés de uma carga puntiforme a gente tivesse várias cargas puntiformes? Não tem problema. Se nós tivermos várias cargas pontuais, o campo elétrico resultante dessas cargas, chamado E, é a soma dos campos de cada uma das cargas. Como é que a gente chama isso aqui, pessoal? O princípio da superposição. Então, na verdade, aqui você tem que o campo elétrico resultante de várias cargas, a gente já falou sobre isso, é a soma dos campos elétricos de cada carga individualmente. Então, o que aconteceria se eu chegar aqui e aplicar o operador nabla dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Tranquilo, o operador rotacional. Vou aplicar o rotacional desse campo aqui nos dois lados. Vai ficar assim, rotacional de E é igual ao rotacional da soma dos campos. Então, vou fazer isso. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Usar a lei distributiva. Vou pegar rotacional com E1, rotacional de E2, rotacional de AN, porque o operador nabla é um operador diferencial, ele é um rotacional no caso, mas ele é linear, é um operador linear. Então, na verdade, o rotacional aplicado em cada um desses campos vetoriais é a soma de cada um dos rotacionais. O rotacional de E1, o rotacional de E2, até o rotacional de AN. Mas esses rotacionais individualmente aqui, são os rotacionais dos campos de cada carga. De cada carga pontual, de cada carga pontiforme. Então, cada carga pontual, ela tem rotacional nulo. Então, esse que é zero, esse é zero, esse também vai ser zero. Ou seja, mesmo que ao invés de ter uma carga, você tenha várias cargas, não tem problema, várias cargas pontiformes, o seu rotacional dessas cargas pontiformes vai dar quanto? Vai dar zero, do campo dessas cargas pontiformes. Isso é uma propriedade de campos eletrostáticos. Campos eletrostáticos, campos que não variam no tempo, eles têm rotacional do campo elétrico igual a zero. Está certo? Então, professor, isso vale tanto para uma distribuição de cargas pontiformes, como também vale para uma distribuição de cargas contínuas, como a distribuição volumétrica, superficial ou até linear. Sim, também vale. Até porque aquelas distribuições contínuas, você pode pensar como um conjunto de várias cargas pontiformes também. Então, na verdade, o campo elétrico de um conjunto de cargas pontuais estacionárias ou até mesmo uma distribuição de carga volumétrica, esse campo elétrico é irrotacional. O que quer dizer isso? Ser irrotacional. Quer dizer que esse campo elétrico acaba dando quanto? Zero. Está bom? Tem rotacional nulo, na verdade. O rotacional dele é zero. Não é isso? O rotacional desse campo elétrico. ele ser irrotacional não quer dizer que o campo é nulo, perdão, né? Ele ser irrotacional, o campo ser irrotacional quer dizer que o rotacional do campo é nulo. Está bom? Desculpa aí. Vamos lá. Se bora aí, pessoal, alguma dúvida? Está bom? Então, integral de linha de um campo elétrico de cargas estacionárias dá zero e o rotacional também desse campo vetorial também é zero. Seguindo aqui. A gente poderia também calcular o rotacional do campo elétrico, de novo, aqui eu vou corrigir a minha canetinha ali porque a gente tem essa anotação na pressa, então vou colocar aqui uma setinha para todo mundo saber e isso vai sair lá no YouTube. Mesmo que esteja errado, não tem problema. É raio humano. Então, a gente vai ter aqui como é que a gente poderia calcular o rotacional diretamente. Acabei de falar para vocês do rotacional em coordenadas retangulares. Mas aquele campo elétrico, está aqui ele, esse campo elétrico que a gente está usando é um campo elétrico está dado em coordenadas esféricas. Está dado em coordenadas esféricas. E no caso aqui, essa parte aqui desse Q por 4PY0R² é exatamente a componente radial do campo vetorial. Ele não tem componente nem azimutal e nem tem componente polar. Elas são nulas. Ambas essas duas componentes são zero. A gente só tem componente radial. No entanto, a gente poderia pegar aqui e escrever o rotacional do campo elétrico ou de qualquer campo vetorial e coordenadas esféricas. Usando aqui coordenadas esféricas. A gente poderia fazer isso, usar coordenadas esféricas. Então, usando coordenadas esféricas, o rotação tem essa fórmula aqui, essa expressão 1 sobre R seno, del del teta, seno de teta é fi, componente fi, azimutal, del é teta, del fi, 1 sobre R vezes 1 sobre seno, del del R, del fi, menos del del R, R vezes fi, vezes a componente fi, isso na direção teta. E na direção azimutal, o rotacional na direção azimutal é 1 sobre R, del del R, R é teta, menos del R, menos del R, del teta. Então, essa é a expressão. Mas veja, quais são as componentes nossas que dão zero? O é fi e o é teta. Então, aqui é zero, vai zerar. Aqui vai zerar. Aqui também vai zerar, porque essa componente teta não tem nem essa. Onde é que aparece o R? Aparece o R aqui, aparece o R aqui e aparece o R aqui. Mas a componente radial do nosso campo vetorial, a nossa componente radial só depende de R. Então, se eu derivar aqui em relação a fi, se eu derivar aqui em relação a fi, pessoal, vai acontecer o seguinte, se eu derivar aqui em relação a fi, vai também dar zero também. Isso aqui vai dar zero, também vai dar zero, e aqui também vai dar zero. Resultado, todo esse produto vetorial, acaba dando nulo. Vai dar um rotacional nulo também. Então, do mesmo jeito que a gente poderia fazer pela integral de linha, pela integral de linha, a gente também poderia fazer aqui pela própria definição do rotacional em coordenadas esféricas. Bastava pegar aquele campo, bastava pegar aquele campo elétrico, está certo? Substituir ele no rotacional e a gente teria o rotacional nulo. Ou seja, a gente pode fazer os dois caminhos. E o que é legal é porque também, lembra do Teorôme de Stokes, a integral de linha do campo elétrico é igual à integral de superfície desse rotacional. Então, na verdade, o próprio rotacional dando zero, ele leva a integral de linha também ser zero, vice-versa. Tudo bem? Então, a gente fez os dois caminhos aqui para o campo elétrico de uma carga multiforme, obter desse campo elétrico a carga multiforme, o rotacional desse campo. A gente fez aqui de duas formas. Está certo? O rotacional do campo ser nulo, acabamos de falar, ele leva, vice-versa, ao fato da integral de linha ser nula. Um ou outro, não é isso? Um leva o outro, certo? Para cargas estacionárias. Vamos pegar aqui, explorar um pouquinho mais essa propriedade do campo elétrico, a integral de linha do campo elétrico dá zero. O que acontece aqui? Vou pegar aqui um caminho que eu escolhi, um caminho fechado, certo? Esse é o caminho fechado que a gente escolheu, tá bom? Certo? Esse caminho aqui vai de um ponto A até um ponto B, é um caminho fechado, é um circuito que gira aqui no sentido horário, gira no sentido relógio, certo? Então, vamos de A até B aqui, girando, certo? E vou de A até B, depois volto de B para A. Então, é uma integral fechada, tá bom? Aí, tem aqui o vetor elemento diferencial de deslocamento ao longo do caminho, esse DL ou DR, que se ia chamar. Tem aqui o vetor campo elétrico representado, tá bom? O DL, ele é tangente ao circuito e o campo lá, vetorial, ele é devido às linhas de força, né? Que existe na região, né? Você teria aqui uma linha de força passando por aqui, né? E o campo elétrico seria tangente a essa linha, né? Certo? Você teria um campo elétrico tangente a essa linha aí, tá bom? Ok, pessoal? E aí, veja, aí você tem, então, esse campo elétrico aqui, né? Integrado, tá bom? Você vai fazer a integral de linha dele, tá bom? E vamos fazer o seguinte, vamos quebrar essa integral de linha, tá? Vamos quebrar essa integral de linha aqui em, cadê meu apontador, vamos quebrar essa integral de linha em duas partes. Em vez de fazer a integral de A até B e de B até A fechando tudo, que a integral fechada é representada aqui, eu vou fazer a integral de A até B pelo caminho 1, mas a integral de B até A que é pelo caminho 2. Aqui é o caminho 2, tá? Certo? O caminho 2. Então, aqui, o caminho 1, quando você vai de A até B e depois de B até A que é exatamente o caminho 2. Sendo que tem uma propriedade lá no teorema do cálculo, vocês viram aqui já, que eu tirei aquela bolinha da integral. Por quê? Porque não é mais uma integral em caminho fechado, é uma integral no caminho que não é fechado aqui, né? De A até B e de B até A. Certo? Então, tem uma propriedade no cálculo que permite o seguinte, você notar que a integral de B até A é o negativo da integral de A até B. Então, eu posso chegar aqui, inverter o sinal dessa integral aqui. Em vez de fazer de B até A, eu vou fazer de A até B. Invertir para vocês aqui, tá? E pego essa expressão do lado esquerdo aqui, jogo para o lado direito e o que acontece? Eu fico com duas integrais de A até B, a integral de A até B, né? São duas integrais de A até B, mas uma é pelo caminho 1 e a outra pelo caminho 2. Ou seja, tanto faz a integral de linha do campo elétrico por esse caminho aqui, nesse sentido, ou fazer a integral de linha do campo elétrico no sentido pelo caminho, esse caminho aqui 12, mas aqui, ó, seguir nessa direção aqui mais ou menos que eu estou tentando fazer, reproduzir, né? Se eu pegar esse outro caminho aqui invertido, tá? Que é de A para B, mas ou pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, acaba que, na verdade, essas integrais de linhas elas são que são iguais. Então, para campos produzidos por cargas estacionárias, a integral de linha, ela independe depende de quem? Do caminho escolhido. É isso, pessoal. Se eu integrar o campo elétrico de um ponto inicial para um ponto final, essa integral de linha do campo elétrico não depende se eu vou por A ou se eu vou pelo caminho B, ou melhor, se eu vou pelo caminho 1 ou se eu vou pelo caminho 2. Repito. Então, a integral de linha do campo elétrico não importa se eu vou pelo caminho 1, que é esse caminho aqui, ou o caminho 2, que seria esse que está representando pela seta rosa, tá bom? Então, a integral de linha mesmo, ela independe do caminho, não é isso? A integral de linha do campo elétrico independe do caminho claramente para cargas estacionárias. Certo, pessoal? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. Vamos seguir aqui.